Fala pessoal do Canaltech, tudo bem? Temos aqui o Realme 7 comum versus o Realme 7 Pro. Modelos que são diferentes, um é uma versão Pro do outro, só que eles não são tão segmentados assim. Tem coisa que o Realme 7 ganha, tem coisa que o Realme 7 Pro ganha, o que acaba meio que levando o questionamento sobre a expressão Pro. Porque eu não sei vocês, mas eu acho que estão muito exagerando no Pro, porque tudo é Pro hoje em dia, não tem nada standard, é tudo Pro, mas de vago, nas minhas reclamações. Então vamos colocar lado a lado e ver qual é a melhor opção para você, porque este aqui é um pouquinho mais caro do que este aqui, certo? Então, tururu. E a primeira diferença entre eles é a construção que, apesar de serem muito parecidos, afinal, um é uma versão Pro do outro, tem aqui um bump de câmera aqui, são quatro câmeras seguidas aqui, né, em uma linha reta, e aqui é separado. Por quê? Não sei, mas é uma diferença que eu acho que vale a pena ser mencionado. E uma outra, claro, que os dois são muito bonitos, mas eu acho que esse azul aqui é... Um azul muito bem feio. O conjunto de câmeras aqui é basicamente o mesmo. Temos uma outra diferença também, que aqui no botão Power, no caso do Pro, é um botão normal, porque o sensor digital é aqui na tela, que vocês podem ver que ele acende aqui. E no caso da versão normal, é aqui. Eu não sei o que está acontecendo em 2020, final de 2020 e 2021, que as empresas decidiram colocar o sensor digital no botão Power. Não acho uma coisa ruim, mas eu acho que é uma tendência que vale ser observada, porque agora a gente tem basicamente a escolha entre o botão Power e o sensor digital aqui. Eu não lembro o dedo que eu cadastrei. Vamos usar o pin, né? Diferenças que não são possíveis de serem mostradas aqui, né, pelo menos. O Realme 7 Pro tem um som estéreo, que sai dos dois lados, e o Realme 7 normal é só aqui na caixa de baixo, uma diferença que pode valer a pena investir um pouco mais na versão Pro. Nesse caso, eu entendo o uso do Pro, né? E o Realme 7 Pro, ele tem resistência contra respingos de água, não joga ele na água, enquanto o Realme 7 não tem proteção nenhuma. E vale mencionar que os dois vêm com capa, então você já tem alguma proteção mecânica aí. Só que resistência é respingos de água, você vai lá, pode espirrar nele, então se cair uma gota de ouro vale no seu smartphone, enquanto você estiver falando com o amor da sua vida, ele meio que aguenta. Só que se você molhá-lo, um abraço. E antes de passar para a tela, vocês podem ver aqui, eu não sei se dá para pegar nesta câmera de cima aqui. O que é que os dois tem punch roll, só que a versão aqui normal tem um punch roll meio exagerado, enquanto ele é um pouco menorzinho aqui na versão Pro. Isso acontece por um motivo muito simples. A câmera, obviamente, do Pro é melhor, que é o dobro de megapixels, né? Só que aqui, como é uma tela AMOLED, a iluminação está nos próprios pixels, enquanto aqui, como é IPS, tem que ter uma região aqui para sair a luz do LCD. É uma explicação técnica que explica, mas não justifica um punch roll que eu acho excessivo, que causa aquele efeito que eu falo para todo mundo que você está usando o smartphone, e esse ponto preto, ele chama a sua atenção toda hora. Você vai lá, está lendo uma mensagem, aí parece que puxa. Enquanto aqui é um negócio muito mais suave, muito mais sutil, muito mais bem feito. O que nos leva a tela é que aqui temos meio que uma escolha de Sofia, eu acho que é uma escolha muito simples para mim, só que pode não ser para você. Por quê? Porque aqui na versão Pro nós temos uma tela Super AMOLED de 60 Hz, enquanto na versão normal nós temos uma tela IPS, que é um IPS bom, não é porque é IPS que é necessariamente pior do que a AMOLED, é um IPS de qualidade. E aqui nós temos 90 Hz. Então na hora que você usa, a versão normal parece mais rápida, e na verdade é, mas a gente já vai chegar aí, mais rápida do que a versão Pro. Só que isso se deve ao fato de que a tela tem uma atualização de frequência maior. Então você tem uma escolha entre, em teoria, uma precisão de cores maior, uma saturação, um brilho, etc. Além daquele efeito que eu acho animal de você estar na cama e só acender os pixels que estão de fato acesos, né? E os outros ficam todos apagados. E uma tela com uma frequência maior, que na hora que você vai usar em qualquer outra situação, é muito mais legal, porque fica tudo rapidinho ali, tudo tão fluido. Ah, meu Deus, que delícia usar isso. Então comenta aqui embaixo qual que é a melhor opção para você de IPS de boa qualidade 90 Hz ou AMOLED de 60 Hz. Eu prefiro AMOLED porque eu sou o cara do AMOLED, mas eu acho que é um questionamento válido, né? Porque um não é necessariamente melhor do que o outro. Ou é, ou não é. E até eu me confundi, porque faz tempo que eu não leio o roteiro. E eu não sei o que eu vou falar em seguida. E é claro que eu esqueci de alguma coisa que é o tamanho. A versão Pro Pro, incrível que pareça, é menor do que a versão normal. Só que 0.1 polegadas. Então aqui tem 6.5 polegadas e aqui temos 6.4 polegadas. Faz diferença? Nenhuma. Só que é um dado importante que deve ser passado. Os dois tem o Android 10, os dois tem a Realme UI, né? Porque não tem na interface. Hoje eu ia ter que falar UI. É que nem uma coisa que eu não lembro mais. Minha analogia falhou. Peço perdão. Eles podem parecer diferentes aqui, porque aqui o modo escuro está ativado e eu gosto de usar isso em telas AMOLED porque você consegue ver uma... É mais legal. Não tem uma justificativa técnica, uma explicação muito bem basada. Então eu só acho mais legal usar o modo escuro numa tela AMOLED. Porque fica tudo tão... Olha o contraste disso. Os dois tem 128 GB de memória interna. Os dois tem 8 GB de memória RAM. Então nesse ponto eles são muito parecidos. Exceto aí que vem uma coisa que tá um... Sabe quando o carro ali se derrapa e... Ah não, vou fazer uma brincadeira ali que nem eu fiz no supermercado outro dia que deixou minha esposa em polvorosa que tem uma posse de água ali. Aí eu virei pra minha filha, filha, você acha que papai consegue escorregar ali? Aí eu falei, vamos. Aí eu fui lá, dei uma leve derrapada, só que o carro foi muito mais do que eu achei do que ele ia. Eu posso dizer que durante um meio segundo eu fiquei extremamente preocupado se o carro não ia parar. E é basicamente esse o ponto aqui do vídeo. Por quê? A versão normal do Realme 7, ele é mais potente, sim, do que o Realme 7 Pro. O Pro é mais lento do que o normal. A diferença é grande? É claro que não, porque aqui nós temos o Helio G25, que é um chip gamer, por assim dizer, que é basicamente uma versão overclockada do chip do Redmi Note 8 Pro, com um overclock de GPU ali que faz alguma diferença porque a tela tem 90 Hz. E aqui nós temos o Snapdragon 720G, que ele é mais devagar, só que ele tem aquelas otimizações qualconianas, né? Qualconianas é uma coisa que você refere a qualcon. O que não significa que ele é lento. Em benchmark, por exemplo, nós temos 280 mil pontos aqui na versão Pro e 300 mil pontos aqui na versão normal. Não é uma diferença tão grande, mas é uma coisa meio que... Por que a versão Pro é mais lenta? Em relação às câmeras, vocês vão ver fotos passando de um e de outro lado a lado ali com os respectivos nomes. E o que acontece é, eles têm basicamente o mesmo conjunto. Não tem tanta diferença assim porque, como eu disse na análise solo do Realme 7 normal, ele é baseado na versão asiática, o que significa que a câmera principal aqui é de 64 megapixels, que parece ser exatamente a mesma da versão Pro. Assim como a câmera ultrawide de 8 megapixels, assim como o sensor de profundidade de 2 megapixels e assim como a câmera macro de 2 megapixels. Parece ser o mesmo conjunto. E eu não tô falando da mesma quantidade de megapixels, eu tô falando que parece exatamente o mesmo sensor. Vocês obviamente vão ver diferenças aí. E pra mim, o que justifica é um tratamento melhor de pós-processamento por parte da versão Pro. Porque vamos combinar que a Qualcomm do universo Android eu acho que é o que tem melhor pós-processamento de imagem e aqui eu acho que é o que se reflete. Eu não sei se o software muda também, mas a câmera parece ser exatamente a mesma. O que não significa que as fotos não sejam melhores ainda que não tanto na versão Pro. No caso da câmera de selfie aqui, nós não temos uma disputa, tecnicamente, né? Porque aqui temos 16 megapixels na versão normal e 32 aqui na versão Pro. Tem o quad pixel ali e como aqui é o sensor que é um dobro, né? Porque parece melhor aqui, mas por aqui parece ser o dobro, né? As fotos de selfie são muito melhores na versão Pro. E não é porque o sensor é maior, porque a câmera é realmente melhor. Então se você busca qualquer um desses modelos pensando só em selfie, não tem muita disputa aqui. Você vai lá e escolhe a versão Pro e será feliz. Para finalizar a parte de especificações, temos Bluetooth 5.1 aqui, que é aquela correçãozinha básica, que não faz tanta diferença assim, contra Bluetooth 4.0. Os dois tem Wi-Fi AC, não tem Wi-Fi 6, é o AC, também conhecido como Wi-Fi 5. Não chega a ser um problema, porque roteadores com Wi-Fi 6 ainda são bastante raros, mesmo porque a indústria agora que é o Wi-Fi 6E, para, não tem um padrão de vago. Então se você comprar qualquer modelo de fone de ouvido mesmo, TWS e tal, ele vai se entender com qualquer um dos dois, porque o ideal é que tenha pelo menos o 5.0. Então 5.0, 5.1, está tudo certo. Agora temos a escolha de Sofia, que é o que eu chamo de problema de carregamento versus bateria. Porque o que acontece? A bateria do Realme 5 normal tem 5.000 mAh com carregamento rápido de 30 watts. 30 watts é uma boa potência para encarar 5.000 mAh, não vai gerar um número absurdo assim de tempo, né? Minimum, mas já é um valor assim que, meu, está tudo certo. Você carrega uma horinha, uma horinha para o game. Só que temos uma capacidade um pouco menor na versão Pro, que é 4.500 mAh, com carregamento de 65 watts. Mano, é assim, eu não gosto de falar mano, porque eu sou... É assim, imagina que é exatamente o caso aqui que você coloca e com 12 minutos, é o que surpreendeu o nosso menino ali, com 12 minutos você carrega 50% da bateria. Essa é a promessa aqui que de fato se verifica na realidade. Em pouquinho mais de meia hora, a não ser que ele tenha zerado, meia hora você carrega de 0 a 100. Então, de um lado você tem 5.000 mAh com carregamento lento, pelo menos comparado com esse carregamento aqui. E do outro lado nós temos uma bateria um pouquinho menor, que não faz tanta diferença assim na prática, mas que carrega com 65 freaking watts. É muito watt. É watt demais. E eu queria saber de vocês qual das duas estratégias é melhor. Eu acho, pessoalmente, que é do carregamento rápido aqui, porque se fosse uma diferença um pouco mais expressiva, se aqui tivesse 7.000 versus 4.500, ainda beleza, seria uma disputa justa. Só que 500.000 mAh a menos pra carregar em 12 minutos, 50%, eu acho que não tem muito o que discutir. Então, essas são basicamente a diferença entre os dois. A versão Pro não é Pro em relação ao normal em tudo, como a gente viu aqui. Tem coisas que ela perde, tem coisas que ela iguala e tem coisas que fica meio escolha de Sofia. Então, eu queria saber de vocês qual que é a melhor opção para você. Lembrando que este aqui custa 500 reais a mais do que este aqui. É, se você quiser ele um pouco mais barato, você pode entrar no nosso grupo de ofertas no Telegram e no WhatsApp, porque se ele aparecer lá, o preço será melhor. Então, quem sabe, essa diferença talvez nem exista, dependendo da promoção... Passar do tempo, hein? Eu, pessoalmente, preferiria a versão Pro, por quê? Carregamento rápido e tela AMOLED. Câmera, basicamente, é a mesma. Selfie, eu não gosto de tirar foto da minha própria cara, tanto que é por isso que tem muito pouca foto na internet aí. Eu não gosto da minha cara, não sei se alguém se identifica comigo, mas eu oro no espelho. Esse rosto podia ser um pouquinho melhor. Mas, Divago, coloca aqui embaixo o que você achou de cada um deles, qual que você escolheria e o que este aqui teria que ter a mais para disputar diretamente com a versão Pro, certo? Pergunta complexa essa, né? Dito tudo isso, até a próxima.